As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, 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 alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As vendas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória.